Esse mendigo foi provado em sua fé. Dr. Plínio sempre foi extremamente zeloso pelo bem espiritual daqueles que o seguiam. Em suas palestras, muitas vezes recorria ao exemplo dos santos como incentivo para que todos também buscassem a santidade. Ouviremos agora um belíssimo fato da vida de Santo Eduardo, narrado por Dr. Plínio no ano de 1974. Ouviremos agora um belíssimo fato da vida. Ouviremos agora um belíssimo fato da vida. Ele teve muita dificuldade de mover-se, todo cheio de chagas. Esse homem conseguiu que levasse aí o Papa e pediu ao Papa que o curasse. A resposta do Papa foi, você curará, mas é sim o rei da Inglaterra, o puser a cavalo sobre o pescoço dele e o levar de Westminster Hall até a abadia de Westminster. Ali você curará. Então, esse homem volta para a Inglaterra. As pessoas estão encontrando os longos trajetos intermináveis naquele tempo, as estradas que eram, as possibilidades de salteadores, de bandidos no caminho, as acolhidas em conventos, bons traços, as esmolas. Tudo era uma aventura. E eu vim da Inglaterra, a Roma. Chega a Roma, o Papa o manda de volta. Os senhores veem a belo ato de confiança do Papa no poder somatúrgico do rei. Se o rei o colocar assim, a cavalo sobre os ombros, você fará. Então ele volta e chega ao Palácio Real. No Palácio Real, está no trono, nós o podemos imaginar, surgindo de Adema Real e com vestes reais, está Santo Eduardo Contentor. Respondecente de majestade, ao mesmo tempo de bondade e de afabilidade. O que que é? Senhor, eu venho aqui da casa do Papa. Ah, então diga, o que que é? Recado do Papa, do Dóminos Apostólicos, como eles diziam. O recado do Papa é que vós me cureis. Oh, mas como eu posso fazer isso? É a ordem do Papa. Então, o que há? É o pedido a esse. Contraste, um pobre homem, um mendigo, cheio de chagas, sangrento e, portanto, repugnante, de um lado e, de outro lado, o rei, saudável, resumivelmente jovem, cheio de majestade. O Papa não quer nada mais, nem menos o rei carregue esse mendigo a cavalo sobre os ombros dele. E que se apresente nessa postura, humilhante, ao longo de toda a rua, ele que é o chefe da nação, carregando a cavalo, um homem enxagado por um leito. Ele vai atravessando as ruas e nós podemos imaginar, na primeira lândula, então, a cena do rei que sai do palácio, as sentinelas que se perfilam, talvez um maralto, um sentinela que toca a corneta, a trombeta, para avisar que o rei vai sair. E você pode imaginar as ruasinhas estranhas da cidade de Londres, o povo que se espanta com a saída do rei. O rei não está caduco, o céu magnífico que costuma usar, o rei não está numa carruagem, o rei está a pé, sozinho, sem guardas nem tropas, e levando-se indivíduo na garupa. Grande sensação. O que aconteceu? Logo o fulano, cidade pequena, todo mundo se conhece. Logo o fulano, aquele mendigo, aquele miserável, aceita assim pelo rei e cavalgando o rei. E o nosso rei Santo Eduardo, símbolo da Inglaterra, símbolo da virtude da Igreja Católica, majestoso, digno, altivo como um lírio, logo este homem traz o mendigo montado nele, que coisa extravagante. O mendigo vai rezando, não pensa em nada, pensa em pedir a Nossa Senhora que o cure. O rei também vai rezando. O povo espantado vai formando filas atrás para ir até a Catedral de Westminster, Abadir de Westminster, para ver o que se dará. No caminho, com as vestes reais, vão se enchendo de piso e de sangue. As chagas começam a verter, mas o homem começa a sentir alguns movimentos mais livres. Quando entra na Catedral, a expectativa deveria ser geral. Vocês podem imaginar, eu acho que nenhuma cena se deu na Catedral de lafísica bonita como essa. Ele vai entrando e chega até o altar. Quando chega no altar, ele tira o fardo precioso e o coloca no chão. O homem, montando o rei, vinha trazendo suas muletas na mão, anda sem muletas. As chagas estão secas, ele está curado. O rei está com todos os trajes gloriosamente cheios de sangue e de bruxo. Um grande milagre se fez. A majestade real resplandeceu em um dos atos mais belos de toda a história da realeza da Inglaterra. Por meio de um rei, Nossa Senhora fez um grande milagre. Agora, a pergunta, esse fato é historicamente verdadeiro? Não importa muito. Pode bem ser um mito, pode ser uma lenda, não importa. O que importa é que houve multidões que vieram que as coisas tivessem sido assim. Que inventaram aos poucos a lenda com base em algum fato que residualmente seria verídico. E que se entusiasmaram imaginando que as coisas podiam ter sido assim. Isso representa um ideal que fez estremecer de entusiasmo povos durante gerações inteiras. O que importa é isto. É que houve esse estado de espírito e houve esse estado de alma. Talvez tenha havido esse milagre. Se ele era santo, por que não viria de fazer esse milagre? Talvez tenha havido. Mas é menos importante que tenha havido um milagre do que que tenha havido multidões que tenham vibrado de entusiasmo à vista da possibilidade desse milagre. Como vibram de entusiasmos diferentes as pobres multidões de nossos dias? Como elas são diversas, massificadas, animalizadas, reduzidas a nada? Bem, agora pergunte-se o que é que isso tem de bonito? Porque o que é bonito é. O que é que tem de bonito? Vamos fazer uma análise para ver se isso não fica apenas uma convicção, mas fica num raciocínio. Com isso aí a gente compreende a beleza da Igreja Católica até o fundo. Porque se o fato foi verdadeiro, foi a Igreja, foi pelo poder da Igreja, pela pertencência desse santo à Igreja Católica que se deu. Se o fato não foi verdadeiro, foi a graça que levou milhões de almas a expirarem em um ideal assim. De qualquer maneira, é a beleza da Igreja que se expiria de novo. Então, pergunta-se como é que está a beleza dessa coisa. A cena central, vamos dizer, o fato tem dois aspectos de beleza. Um aspecto é a fé desse mendigo. É um pobre coitado que, para curar, não duvida e, candidamente, pedir ao Papa uma cura. Esse mendigo foi provado em sua fé. Quantas vezes a providência divina também nos prova. Quantas vezes prova a nossa fé. Por quê? A providência queria dar a ele muito mais do que a cura do corpo. Queria fortalecê-lo na alma. E assim, a providência divina, muitas vezes, age em nossas vidas. Continuemos ouvindo a entusiasmante narração de Dr. Clínio. A providência, como é que trata a fé desse homem? Podia curá-lo. Não, não cura. Desvolte para a Inglaterra, que lá você será curado. É um ato de confiança. Mas esse ato de confiança, Nossa Senhora pede aos fortes. Aos bébis, muitas vezes, ela atende imediatamente. Aos fortes, ela diz um sim ou não. Uma coisa que ele pareça de sim ou de não. Vá para a Inglaterra. Fale com o rei Eduardo. O rei Eduardo pode curar. Mas, de outro lado, que beleza. Vai lá o pobre homem se arrastando de novo. Ele vai certo de que o rei Eduardo curará. Eu não podia ficar repugente. Por que Nossa Senhora me manda a Roma, se eu tinha tão perto de mim que ia me curar? Não é nada de repugente. Nossa Senhora dispõe dele como ele quer. Ele vai cheio de fé, então é o rei Eduardo que vai curar. Ele volta e apresenta-se tranquilo ao rei Eduardo. O senhor está vendo o espírito de fé que move esse homem? A fé que move as montanhas. Ela chega à Inglaterra, ele pede a cura, mas o rei tem que executar as condições que o papa pôs. E o que o papa quis é que o mendigo cavalgasse o rei. Essa condição não podia parecer extravagante. O rei não podia curar o mendigo na hora, para quem deixasse cavalgar pelo mendigo, e o mendigo manjento como esse. Por que levado até a catedral? Não podia ser na mesma idade. Se era para ser levado pelo rei, não podiam ir os dois sentados num carro? Não. O mendigo tinha que ir cavalgando o rei. Não é inversão de toda a ordem? Deus não pôs os reis para governar? Deus já fez rei cavalo de mendigo? Isso não é um verdadeiro absurdo? Não é a inversão da ordem? Entretanto, nós que amamos tanto a ordem, que gostamos tanto da ordem, nós temos a sensação de que há uma ordem profunda nisso. Nós nos fazemos, vendo o pobre trapo humano, cavalgando o lírio real. Montado no homem perfeito, santo, nobre, belo, aristocrático, superior, sábio, o símbolo de sua própria nação, o símbolo imortal de sua própria nação. O trapo humano, cavalgando esse homem, nós nos fazemos com isso. Isso é uma desordem. Que beleza há dentro disso? É bonito que um rei, um homem colocado na mais alta, o píncaro da hierarquia social, se lembre de que ele é homem como o outro. E diz que, enquanto homens, são todos iguais. Essencialmente, nas suas ciências, são iguais. Eles são desiguais apenas nos seus acidentes. São acidentes de uma importância muito grande, mas são apenas acidentes. Na essência, um é homem, outro é homem. E por causa disso, que aquele que é maior, sirva o menor. E que um homem respeite a qualidade do outro homem, fazendo o possível procurá-lo. E, se necessário, para carregá-lo. Então, nós temos as duas coisas lindíssimas. Um pobre resignado de ser pobre, mas que pede com essa naturalidade para o rei. Posso montar em vosso pescoço? De outro lado, um rei, que sabe ser rei e que vale tudo quanto vale a realeza. Mas que sabe dizer, meu filho, pois não. Suba e vamos. Vamos juntos pedir o milagre. Há aqui uma harmonia, que de algum lado, é a harmonia que corresponde à lei profunda de todas as harmonias. Uma das leis profundas da harmonia é que os extremos se toquem. E é belo ver o extremo, que é a realeza, tocar no outro extremo da mendicância. E as duas coisas se unirem de tal maneira, se unirem tão harmoniosamente. E é belo ver a realeza carregando a mendicância. Vão juntos para o altar e Deus se encanta com a beleza desta obra de que, no fundo, Ele é o autor. Porque Ele é o autor do mendigo, Ele é o autor do rei, Ele é o autor da realeza. Ele faz com isto uma harmonia perfeita. E da presença de um mendigo cheio de chagas, incapaz de combater, incapaz de brilhar, Ele tira um episódio de uma beleza perfeita, é a história da Inglaterra. É a história da humanidade em todos os tempos. Se é que o fato foi autêntico. Se o fato não foi autêntico, eu já disse, é um povo católico que giz essa lenda e louva a Deus, porque quer exprimir um princípio de ordem e um princípio de beleza que Deus pôs em todas as coisas. Que os extremos se toquem. O milagre de Deus colou esse fato. E a gente, então, fica com a alma pousando com saudade na contemplação do tempo em que esses fatos eram possíveis. Do tempo em que as multidões se encantavam com esses fatos. Esse é desses fatos que não convidam para novela de televisão. Não convidam para nada de sensacional. São fatos que, quando a gente acaba, não está de ouvir, ou de ler, não está torcendo. Está tranquilo. Está satisfeito. Fecha o livro. Oh, o bom rei Eduardo. Oh, o bom mendigo. E fica um pouco descansando e pensando. Que é, propriamente, a narração boa do fato edificante. Da época em que se apreciava a tranquilidade, o sossego, o recolhimento. O evangelho conta que Nossa Senhora, com aquelas coisas maravilhosas que ela viu, com a ocasião do menino do nascimento do menino de Jesus, ela guardava todas essas coisas em seu coração e se conferia. E, desde esse fato, fazemos o mesmo. Guardemos essa coisa em nosso coração, em nosso ânimo e o confiamos. Maior prova de fé, Deus pediu a Santo Eduardo. Deus prova o homem. Para conhecer o fundo do seu coração, nos fala o livro do Deuteronômio. Deus provou a Jó. Deus provou a Santo Eduardo. Deus provou a todos os homens. Prova e provará. Para nos dar a oportunidade de mostrar que, de modo desinteressado, nós o amamos. É fácil nós falarmos amo a Deus nos momentos em que tudo ocorre da melhor forma possível. No entanto, é na hora da prova, na hora das dificuldades, que nós realmente, de forma desinteressada, podemos dizer, Senhor, eu te amo. Sendo dócil à vontade de Deus, submisso a essa vontade. Guardemos, como Nossa Senhora, em nossos corações, mais este ensinamento precioso que nos deixou Dr. Plínio. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Comente e compartilhe com seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos.